É mais saúde para os cidadãos. Itaguaí está fazendo a sua parte para que isso aconteça, com um grande investimento na área da saúde, para que a população viva mais. Como as reformas da emergência do Hospital São Francisco Xavier e das unidades de saúde, a nova unidade de saúde do bairro Leandro, o projeto Segonhão, UTI Imóvel Neonatal, Vila Geni 24 Horas, o primeiro CTI da cidade, CARP, CEL, a reforma da base do SAMU, o Laboratório de Análises Clínicas, em breve a nova farmácia central e muitos outros investimentos. A Prefeitura trabalha para melhorar a cada dia o atendimento, de forma digna e humanizada. Por isso, a Prefeitura investe em inovação e gestão da saúde municipal, garantindo que cada cidadão, os que ainda vão chegar e os que têm muita história para contar, tenha mais qualidade de vida. Prefeitura de Itaguaí. Trabalhando sempre!